Pessoal, nós sempre passamos esses problemas diários. Alguns, como eu, ficam muito tempo sentada no escritório ou muito tempo em pé gravando. Então, a gente sempre tem algum problema com postura, com as juntas e tudo, né? Então, o que é melhor? Vamos correr atrás disso, ver, ter uma vida saudável, uma vida bem melhor? Então, pensando nessa forma e sentindo a necessidade, eu estou procurando a Fernanda, aqui de Pilates, do Estúdio F. Me falaram muito bem dela, então eu quero que vocês venham comigo, pra gente vai dar um papo juntos. Vamos ver como que é, o que realmente ela me diz sobre esse Pilates contemporâneo, que mexe com alongamento, com postura, com fortalecimento e outras coisas mais. Então, pessoal, eu acho que vai ser uma conversa legal. Vem comigo, é a Fernanda, do Estúdio F, tá? Aqui na Vila Arens. Depois eu passo os dados direitinho, mas é facinho de encontrar, tem estacionamento próprio, que é ótimo pra gente. Então, vamos juntos, que eu quero ver o que a Fernanda tem pra nos dizer. Vem? Então, vamos lá, conheça a Fernanda. Olá. Fernanda? Isso. Rosana, tudo bem? Prazer. Nossa, me recomentaram tão bem, você queria realmente bater um papo. Ai, que bom, pode entrar, fique à vontade. Ótimo. Então, estamos aqui com a Fernanda, numa conversa. Então, você vem comigo, que vamos tirar umas dúvidas aí. Fernanda, me conta. Pilates. O que eu posso esperar do Pilates? Bom, Rosana, o Pilates tem um método que já vem por algum tempo, e que agora a gente teve uma, assim, um avanço em relação ao conhecimento. As pessoas estão mais interessadas e ele acabou se desfundindo mais. O Pilates já é um método que procura trabalhar muito o fortalecimento muscular junto com flexibilidade. Ah, bem interessante isso. Então, com isso, o que a gente consegue? Um ganho de uma postura mais elegante, uma postura mais correta. Muita gente, às vezes, procura o Pilates porque tem dores, né? Dores crônicas, no geral, dores na coluna. Quem não tem dor na coluna hoje? Ah, é, né? É complicado. Todo mundo acaba... Se não tem, vai ter nenhum... Verdade, né? Então, assim, a gente trabalha tanto com a questão postural, como também, às vezes, dores por articulações, né? Artrose, artrite, doenças do envelhecimento. Então, não tem problema de idade, né? Pode ser... Não, não. Se lá... Seja alguém novinho, até com a idade mais avançada. É, a gente fala que é liberado. O método prévio é que a partir dos nove anos já pode estar praticando o Pilates. A idade não tem limite. Sem limite. Sem limite, pode estar praticando. Lógico que cada aluno tem uma prioridade, tem um objetivo, né? E dentro disso, a gente vai estar montando uma aula mais individualizada. Pilates é um... É um tipo de exercício mais individualizado, né? Então, a gente, dentro do objetivo de cada um e do limite de cada um, a gente vai estar sempre tentando evoluir. E, claro, que com o tempo a pessoa vai progredindo e você vai dificultando um pouquinho o tipo de exercício que ele vai realizando. Então, quando o comentário vem pra mim, de você, claro que você faz o treinamento específico pra cada tipo. Isso. Aí eu te... Na avaliação, acho que não sei como que funciona. Eu vou estar fazendo uma avaliação física sempre, né? Quando eu tenho um aluno novo, eu faço uma avaliação física com ele, né? Um questionário a gente chama de anamnese, né? Eu sou, por formação, eu sou fisioterapeuta. Ah, então ajuda muito mais. Então, a gente faz a nossa anamnese e uma avaliação postural pra ver quais as assimetrias que a gente encontra, o que é necessário ser corrigido, porque nem toda assimetria é necessária de correção e nem sempre é possível se corrigir. Mas o pilato que a gente busca é a qualidade de vida. Então, dentro das implicações do aluno, do paciente, a gente vai estar buscando correções e melhora nessa questão. Ótimo! Ah, me interessa mais ainda. Qualidade de vida. Isso é muito importante. E eu sei, pessoal, que vocês vão atrás disso, como eu também vou. Qual que é o próximo passo agora? Agora você pode se trocar, porque a gente tá fazendo a sua avaliação física. Então tá, vamos lá. Então, vem comigo. Eu vou me trocar e a gente faz uma avaliação, tá bom? Até mais! Tchau!